Jôson, com os novos jogadores que chegaram, como está essa formação do misto? Olha, veio nos ajudar muito, são jogadores experientes, jogadores que estão acostumados a jogar o campeonato matugrossense e isso, para mim, que trouxe alguns jogadores do Rio, de Goiás, de São Paulo, é uma vantagem muito grande porque vai nos ajudar a armar nosso time. Mas a temporada de contratações não está fechada ainda não, pode chegar novos jogadores? Não, não, pode sim, pode sim. A nossa direita do Rio não está medindo esforço para trazer um grande jogador, um jogador que vai levar o torcedor no campo e vai nos ajudar em relação à competição. Como tem esse trabalho de rotatividade de treinos? O misto está indo treinar em bairros aqui da capital. Por que esse trabalho? Mas e a situação do campo nesses pontos? Olha, porque é muito difícil hoje você ter um campo só para você. O clube que não tem um CT tem que conviver com esse tipo de coisa. Um dia você treina em um lugar, outro dia você treina em outro. Mas isso, para a gente, é o mínimo possível. O importante é a gente ter o campo para a gente trabalhar. Obstáculos começam por aí também. Perfeito, perfeito. Se a gente parar nos primeiros obstáculos, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Quebra do jejum? Perfeito, perfeito. A gente está louco para iniciar logo essa competição, porque é uma ansiedade muito grande. A gente fica prevendo as coisas e é bom a gente logo ir para o jogo, definir logo essa situação. Porque eu sei da cobrança da torcida do misto, eu sei o que é esse clássico, a primeira rodada do campeonato. E a gente tem que preparar uma equipe para enfrentar todas essas situações. A gente tem que preparar uma equipe para enfrentar todas essas situações.